O governo reduziu pela metade a cota de recursos do Orçamento Geral da União na ajuda concedida a pessoas físicas nos contratos de financiamento com dinheiro do FGTS nas faixas 1,5 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, essa é uma medida que vai facilitar a vida do cidadão que está em busca do sonho da casa própria. Essa portaria permite que todos os recursos do FGTS, os remanescentes do FGTS para a utilização do programa Minha Casa Minha Vida, possam ser utilizados sem um aporte adicional de OGU. Ou seja, com essa medida o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, destrava o programa e permite que as contratações da faixa 1,5 e faixa 2 ocorram até o final do ano sem sobressaltos e sem solavancos.